Boa noite! Estamos aqui com o nosso tinto, aqui tá quase um frio da Sibéria, né? 26 graus, uma temperatura assim maravilhosa, mais um pouquinho o povo tá usando o casaco na rua. Até aqui já tá frio, até aqui tá quente hoje. Hoje deve ter chegado até ali pelos 26 graus, igual aí, estamos com a temperatura parecida hoje. Olha aí, pronto! Esse é raro aqui pra noite. Normalmente faz 28. Não, até faz 28, com sensação de 28, 29. É, exatamente. Agora tá chegando o inverno, né? Sim, mas, gente, eu não sou saudade de estar aí nesse tempo de inverno. É bom, nossa, tem gente que não gosta. O pessoal já tá entrando aqui na nossa live. E agora que vai começar o nosso verão, né? E aqui pra nós, agora que vai começar o verão. A gente tá aqui ainda num período chuvoso, né? A gente só tem uma estação, é verão, um ano inteiro. Pra quem tá entrando aí agora, a gente tá aqui de Belém, do Pará, né? Então, o nosso clima é quente o ano inteiro. Na verdade, a gente brinca, porque a gente só tem duas estações. A estação das docas e a estação rodoviária. Só. O resto é só verão o ano inteiro, um período com mais chuva e outro com menos chuva. É, a sua varinha tá mais seca ou você tá mais molhada, né? Exatamente. Então, tá bom, né? Vamos começar aqui nosso bate-papo. O pessoal já tá entrando. Mas essa live vai ficar disponível depois lá no canal do YouTube. Quem não puder assistir, vai conseguir assistir lá no canal. E eu quero agradecer mais uma vez por vocês aceitarem o convite de participar aqui com a gente. A gente conversou um pouquinho aquele dia lá no Google Meet. E, igual eu disse aquele dia, o que vocês falaram já foi muito interessante. Que se a gente estivesse gravando na hora, já daria pra gente disponibilizar. Porque nosso bate-papo foi muito legal. E eu queria muito que a gente repetisse um pouco do que a gente falou ontem. Ontem não, desculpa. Naquele dia. Pra o pessoal que assistiu poder saber um pouco da história de vocês. Que é uma história muito inspiradora, né? Então, eu queria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês se conheceram. Pro pessoal já ir conhecendo vocês aí. Uma longa história. Mas antes de a gente conversar, né? Pra gente também é uma alegria. Pra gente também é um convite. Participar aqui. Tá aqui junto contigo nessa live. O nosso público que está aqui nos acompanhando. Daqui do nosso Insta, né? Obrigada, gente. Por participarem junto com a gente. E o pessoal daí. Também um abraço pra todo mundo. Obrigada por estarem aqui assistindo a gente. A gente só tem a agradecer a Milena por nos dar aqui essa oportunidade, né? De contar um pouquinho da nossa trajetória pra vocês. Né, Tênis? Isso mesmo. Aí, pra quem não sabe, né? O pessoal... A gente tá falando agora, né? Nós somos de Belém do Pará, né? Começamos aqui com essa proposta do vinho. Dali desde 2020. Vinda de uma paixão que nós fomos conquistando. A partir do momento que nós fizemos uma viagem, né? Pro sul, né? Lá pra região lá do bairro dos Vinhedos. Assim que nós nos casamos em 2009, hein? Em 2009 a gente fez, naminha, essa viagem. Exato. Eu vi dez a viagem. Eu vi dez a viagem de vocês. Como é? Foi a viagem de casamento de vocês. É, exatamente. Foi boa de ver o parte dois. Na verdade, pra te ver como a gente vai juntando, assim, as... Vai juntando as nossas aspirações, né? Então, eu tinha muita vontade de fazer uma viagem pelo sul. E aí, comentei com o Tônio, disse ali, então, bora aproveitar esse momento aí. A gente casou em setembro. E aí, resolvemos dar um passeio por aí... Perdão, em outubro. Dezessete de outubro. Desculpa, desculpa, desculpa. E aí, aqui em casa, quem me lembra as datas é o Tônio, gente. É o contrário. É o contrário. Não tem a gente falar, ai, tu esquece a data do casamento. Não, quem esquece sou eu. E aí, a gente resolveu, então, depois, assim, depois do casamento, a gente resolveu fazer essa excursão pelo sul, né? E foi maravilhoso. E daí, a gente começou a unir os nossos sonhos. A gente disse que a gente teve dois elos muito fortes, né? A música, porque nós nos começamos, assim, sendo atraídos pela música. Porque a primeira vez que eu encontrei o Tônio, ele estava fazendo um curso de fotografia. E eu, na época, trabalhava numa emissora de TV, né? Como repórter. Tinha um quadro que chamava Repórter Eficiente. E eu fui entrevistar, justamente, as pessoas que estavam participando desse curso de fotografia, que era pra pessoas com deficiência. E aí, eu cheguei lá e ele estava tocando violão. E aí, a gente já começou a tocar junto. E ela se apaixonou? Não, só depois. Acho que não. Já ouviu o Tônio se cantando e... E já se apaixonou, né? Então, na verdade, é o contrário, né? E precisa. Não é possível, né? É, eu estava vendo as histórias de vocês do fim de semana, que vocês estavam lá cantando ao vivo. Achei isso muito chique. Então, e aí... A gente gosta muito de música. É uma música algo que nos une, assim, desde... Exatamente, né? E aí, depois veio, depois dessa viagem ali, a gente começou... Começou a nossa paixão pelo vinho. E essa paixão, ela veio, né? Caminhando, depois do nosso retorno. E foi uma descoberta como casal, né? A gente descobriu, assim, algo que, poxa, é muito interessante aqui o vinho. E aí, a gente sentiu a necessidade de ir atrás, de ir em busca ali, de conhecimento, né? Porque a gente viu que era um mundo, assim, nossa, tudo isso. A gente nem sabia falar o nome das uvas. Nada desse tipo de coisa. E aí, a gente começou a experimentar. E começou a caber nele. Passou a merda boa. Foi experimentando. Passou com branco. Aí, passamos pra um rosê. Aí, Nuda, não curtia muito rosê. Não curtia muito rosê. E aí, pra te ver, né? Como é uma caminhada, assim, aí a gente... É uma descoberta. O mundo do vinho, a gente... É um mundo, assim, que tem muitas possibilidades. E a gente foi experimentando. A gente se deu essa oportunidade, né? De viver várias experiências. E fomos atrás de muito conhecimento. Lemos bastante. Vimos, vemos ainda, né? Muitos vídeos. É. Vemos, vemos. Que isso tá correto. Então, a gente... No sentido... Mesmo que a gente não enxergue, mas... O ver vídeos, ver as coisas, também é um verbo que a gente utiliza, mesmo na nossa condição de pessoas com deficiência visual, né? Então... É isso aí. Então, já dizendo pra vocês que... Nós temos deficiência visual. Temos, inclusive, a mesma patologia, nós dois. Mas isso é um ponto de elo pra gente, né? Porque temos a mesma patologia que se chama retinose pigmentar. É uma doença congênita, mas que ela tem a evolução gradativa. Então, um dia a gente já enxergou. Não sei se posso dizer... Já tivemos uma visão normal. Não posso afirmar isso. Mas a gente um dia já enxergou. E hoje, a gente só percebe claridade, né? Luzes. Então, temos noção de claro e escuro. É o que a gente ainda percebe hoje. Então, é a nossa condição. E, embora a gente tenha essa condição, né? Pra nós, isso é só um detalhe. Não atrapalha. Nada a gente não pode conversar aquele dia. Tem os desafios aí diários. Mas, com certeza, vocês batalham pra isso não atrapalhar o dia a dia de vocês, né? É isso mesmo. Pra gente, assim... É uma experiência, né? Isso mesmo. E, assim, a gente sempre topa muitas coisas juntos, né? Essa questão aí, né? O pessoal tá acompanhando a gente aí pelo perfil da Aventura. É o nome da nossa empresa, né? Empresa que a gente, lá em 2020, montou. Começamos a ter a ideia de trabalhar com outra coisa, né? A gente gosta muito de música. Pensamos em trabalhar com música. Mas, aí, a gente chegou à oportunidade, né? Como a gente já, entre alguns amigos, a gente já tinha ali a forma de... Ah, o pessoal, o casal gosta de vinho. Chama o Tony, pega a dica lá com o Tony, com a Núbia. Eles estavam ali com as coisas de vinho, sabe? Vinho legal ali. E, aí, isso facilitou muito, né? Porque, como a gente tinha, assim, essa questão de um certo conhecimento e, também, de alguns amigos que também gostam de vinho. E, aí, a gente começou. Agora, em vez de a gente ficar dando dica para a gente saber... Para a gente comprar no seu mercado, vamos começar aqui a trazer umas garrafas de vinho aqui para casa. Aí, se alguém quiser, a gente vai oferecer. E, aí, foi funcionando. Foi funcionando de cinco rótulos, não sei o que a gente começou? Só quatro? É, quatro rótulos. Quatro rótulos. Na verdade, só que desses quatro que a gente escolheu um, a gente descartou. Ah, é verdade. Foi um meio certo logo. É, na verdade, a gente comprou, né? A gente começou, gente, começando comprando e-commerce, né? É, novamente, comprando e-commerce. E, aí, um dos vinhos que veio, a gente não gostou. Achou que não se adequaria, né? Aquilo que a gente estava pretendendo. E, aí, a gente descartou esse vinho. Não foi vendido. Então, ficaram três rótulos. Descartou, né? Descartou. Com sangrinho. É, descartou. Ela fala que descartou, assim, de uma forma, né? Como se estivesse vendo. Não, é. Não, é. Descartou no rádio. É, pois é. É no sentido, assim, de que não foi vendida, né? Ficou para consumo. Vamos dizer assim. E, aí, com isso, a gente começou, né? A criar uma identidade. A Nube criou o nome, né? A aventura, que reflete tudo isso, né? Essa possibilidade que a gente dá, né? Para as pessoas. A gente vai atrás de rótulos que não estão, né? Aqui em Belém, né? A gente pensa assim, poxa, a gente está aqui numa região que é muito interessante para trabalhar vinho. Por que não, né? Mesmo sendo uma região quente, mas aqui a gente toma vinhos brancos, tintos, espumante, vinho tinto leve, encorpado. Todo tipo de vinho, vinho do porto, vinho fortificado, né? Todos os tipos de vinho, sem se preocupar se está fazendo 32 graus. 34. 34. E aí, isso que é interessante. Pois é. Exatamente. Aí, isso que é interessante. E, com tudo isso, a gente foi criando essa nossa proposta, né? A gente fala muito para as pessoas. Eu gosto muito de Cabernet Sauvignon. Eu falo, olha, experimenta aqui. Marcelão. Petit Verdot, né? Petit Verdot está aqui. Marcelão está para cá. Não, peraça aqui. Uvas diferentes, né? Que, assim, tem uma proposta legal também, né? E aí, as pessoas, poxa, sei lá, não. Aí, fala, tinha aventura, aventura. Aí, eles acham bacana essa nossa proposta, né? De experimentar uvas que não são tão conhecidas. Não que a gente não tenha o Cabernet, ou Merlot, ou Malbec, né? Mas aí, a gente vai atrás de possibilidades, né? Para fazer aquilo que as pessoas se identifiquem, experimentem. A gente fala muito sobre experimentar, experimenta, não tem. E aí, com isso, a gente foi crescendo. Foi com delivery, né? E aí, começamos a entregar para pessoas, né? Que começaram a chegar com a gente aqui pelo Instagram. E aí, com isso, a gente já foi para a plataforma de delivery, né? Aqui a gente trabalha com iFood. E aí, do iFood, este ano, a gente abriu a nossa loja física. Que acaba de completar um mês, né? É, tem um mês e pouco. Então, é uma trajetória que a gente vem traçando, que a gente vem construindo devagar. Claro, a gente vai subindo degrau a degrau. Então, a gente vai experimentando. Que é sempre a nossa proposta, né? A aventura vem nesse sentido. Da gente se permitir se aventurar em determinadas situações, como agora é a loja física. Então, é um novo desafio para a gente. E a aventura vem justamente disso, né? É da nossa vontade de propor e de viver novos desafios, né? Então, a gente se propõe a isso e lança para as pessoas também esse desafio de elas se permitirem se aventurar aí em outras experiências, né? Com outras uvas, com terroais pouco conhecidos. E aí, a gente vai divulgando essa maneira de se aventurar no mundo do vinho e ele está dando certo. E como que foi, assim? Vocês falaram que começaram ali em 2020, né? Basicamente, a questão da venda dos vinhos. O gosto pelo vinho, vocês já têm há mais tempo, né? A questão da venda. Quatro anos. Como é que foi? Quatorze anos. Pera aí, ó. Já. Muito tempo que a gente está contando de casados. A gente já viu aí, se falar bastante, né? Que durante a pandemia o consumo de vinho cresceu. E para vocês também cresceu a venda de vinhos na pandemia? Mesmo aí na região que vocês trabalham, que é uma região bem quente, teve esse crescimento também? Bastante. Foi notório, inclusive, para nós aqui, né? Para outras pessoas também, né? É. Outras pessoas que também trabalham com vinho falaram assim, nossa, eu nunca tinha vendido tanto vinho como a gente vendeu agora nesse período. É impressionante, assim, como mesmo para cá, que é uma região que não tem a tradição do consumo de vinho, né? Mas essa cultura vem se colocando com muita força aqui para a gente. Tanto que tem várias lojas abrindo nesse ramo, né? E a coisa vem crescendo bastante. E isso é muito bom, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem trabalhando nesse ramo, mais o vinho vai se tornar conhecido. E a gente vai conseguir levar, mostrar para as pessoas essa bebida que a gente adora. É o contrário do que muita gente pensa, né? A gente não precisa beber para se embriagar. O vinho traz muito isso para a gente, né? Essa coisa do poder trocar ideias, de trocar conhecimentos, impressões, valorizar os nossos sentidos. Então, é sempre um aprendizado quando a gente está tomando o vinho, né? É sempre uma troca muito interessante. Um vinho nunca vai ser igual ao outro, né? Então, sempre vai ter uma opinião diferente a cada garrafa que a gente vai abrir, né? É, às vezes a cada taça mesmo, né? Até com a mesma garrafa. É, vai levar a tal temperatura. O teu vinho é a mesma coisa de provar. Não, não. Não, eu vou tomar o meu vinho. Isso é só porque, gente, na hora das nossas lives, assim, quando a gente faz as nossas lives mesmo, a gente tem uma... Uma... Uma vizinha de apoio. É, uma vizinha aqui. Na verdade, ela é uma gelera, um balde de gelo. E a gente pode colocar as taças, né? E na hora da live, a gente está aqui conversando. Se eu posso baixar e pegar, né? Gente, quando chega no final da live, eu já tomei a minha taça e é do todo. Não, então eu vou pegar. Toda hora eu estou colocando. Aí eu falo baixinho, né? Ih, tu tá tomando meu vinho. Aí eu pego, negou, negou, negou. Aí o pessoal vê, assim, né? Não percebem. Aí eu fico todo o tempo servindo vinho, né? Pessoal, isso, rapaz, toma vinho pra caramba. Que nada é ela que toma o mesmo dela. Essa Núbia. Uma punda dos mais espertos. E como que está sendo esse primeiro mês? Vocês falaram que vocês estão aí completando o primeiro mês de loja aberta. Como tem sido esse primeiro mês de inauguração? Quais são as principais dificuldades e perspectivas que vocês estão tendo conforme vão passando os dias da loja? Já tem alguma coisa que vocês viram que não funcionou ou que super funcionou desde que vocês abriram a loja de vocês? Então, é assim, a gente abriu com uma necessidade que o pessoal já, os clientes, né? Porque a gente já tinha clientes, assim, né? Antes da loja física, a gente já tinha clientes que vinham do Instagram, que vinham do WhatsApp, do Facebook, né? E aí o pessoal que já compartilhava, ali, ah, tem o casal lá que vende vinho lá no Instagram, segue eles lá. E aí a gente já tinha essa demanda, né, de clientes. Mas aí alguns pediam, poxa, mas quando é que vocês vão abrir uma loja física para a gente ir lá, sentar com vocês, conversar, tomar um vinho e fazer tudo isso? E aí foi, foi até que surgiu a oportunidade, nós abrimos a loja e começamos a perceber que realmente, inclusive, né, tem pessoas que seguem a gente há um tempinho já, até desde o ano passado, que nunca tinham pedido, né, vinho da gente. falavam assim, poxa, eu vou passar para conhecer vocês. Aí chegavam. E o que é mais interessante, que é muita gente que segue a gente aí no Instagram, não sei a porcentagem, mas é uma grande porcentagem. Se surpreende, né, de saber que a gente tem deficiência visual, que a gente não enxerga. Apesar da gente divulgar, né, sempre imaginário, a gente fala alguma coisa, mas... É, mas é impressionante a quantidade de pessoas que chegam, poxa, não sabia desse detalhe, né, que eles vêm aqui para conversar com a gente e só vão saber na hora, porque às vezes estende a mão, e enfim, né, faz algum gesto que a gente não percebe. E aí a gente diz, não, gente, desculpa, a gente não enxerga, então, se a gente desculpa isso, a gente não viu alguma coisa, ou se a gente esparrota, uma espécie de desculpas, né. Nem notei. Mas é muito bacana, assim, também, né, porque a convivência, né, com várias pessoas, assim, isso faz a gente perceber, né, não importa em qual pessoa seja, mas é importante a gente conviver, né. E aí a gente acredita, assim, né, que quando a gente, né, chega ali, né, com essa questão ali, as pessoas, pô, ela vai enxergar de outra forma, né, vai ver que, poxa, né, a questão da deficiência visual não é só daquele lado que normalmente as pessoas pensam, assim, poxa, coitadinhos, né, Ah, não faz isso, não faz aquilo, são limitados, né, por questão da limitação. Tem uma coisa que vocês não são limitados, vocês são super bem resolvidos e fazem tudo que dá na telha, né. Menina, ei. Assim, mas assim, nós dois... A gente faz o que dá na telha, o que dá no tijolo, a gente quebra a telha, o que dá no tijolo também, assim, né, faz de novo, monta o tijolo todo tonto, mas a gente monta... A gente, logo no início da aventura, a gente tava muito sozinho, assim, né, a gente quis mesmo, assim, bora começar, em vez da gente... a gente sabia que no início, assim, seria um pouco mais complicado, né, até pra, de repente, pagar uma pessoa, pra ajudar, por exemplo, a gente no Instagram. O Canva, eu fui atrás de mexer no Canva ali, pra saber como é que mexer no Canva, aprendi a mexer um monte de coisa no Canva. Que é um aplicativo. Que é um aplicativo que faz as edições, por exemplo, os vinhos da semana ali. A gente não manda... É uma coisa, né? A gente não manda aqui pra Michelle, pra ela fazer a correção. E essa é a nossa produção, eu não chamo ela de Michelle, é a produção. Porque logo no início, eu fazia, assim, pra... Tirava uma foto e tirava a funda, aquela bola do Canva, né, e fazia as postagens lá. Aí, depois, eu mandava pros amigos, que aí eu era o pessoal que era os olhos amigos, né, né, Luiz? Exato. E aí, eles diziam, poxa, mas tá com a garrafa torta, poxa, tá desfocado, poxa, tá cortado. A garrafa tá flutuando. Aí, um projeto, um projeto do Canva, assim, uma postagem, eu demorava três dias, talvez até um pouquinho mais pra fazer, pra deixar pronto. Mas, assim, isso era... Eu entendi aqui, isso era processo, né? O processo, ele tem que existir. Pra ter um resultado, tem que ter processo. Eu sei que o meu processo, ele ia demorar um pouco mais do que, de repente, uma pessoa que enxerga. Mas, assim, isso não foi impedimento pra que eu chegasse ao resultado que eu queria chegar. Essa que é a questão, né? E a loja, ela tá sendo exatamente isso, né? Como tu perguntaste, quais são os desafios, o que que tá dando certo, o que não está dando certo. Esse momento, agora, ele tá sendo um momento de experiências mesmo, né? Então, hoje, a gente já viu que as vendas aumentaram bastante. A gente tem um contato já muito próximo com o cliente, porque antes era só o Instagram e o WhatsApp, a gente não conseguia, embora conversasse com as pessoas, mas a gente não tinha esse contato tete a tete com as pessoas. E agora, essa é uma realidade. Então, as pessoas estão saindo e preferindo vir aqui. Não, eu vou aí buscar o vinho com vocês, porque eu aproveito pra conhecer o espaço, conhecer a gente, né? E isso é, assim, uma das coisas que tá sendo muito benéfica pra gente. Então, isso já está gerando mais vendas, né? E... E... E, bom, aí eu não sei o que mais que eu ia falar. Mas, enfim, as coisas estão dando. Assim, o espaço já está com o mês que a gente está. A gente já sentiu mesmo que o público gostou de estar vindo aqui, de ter essa proximidade. E... Desculpa, gente. E... Assim, o restante das coisas, a gente está testando ainda. Horário, né? Que a gente está vendo... Ah, está sendo necessário já. O povo já está exigindo. Ah, não. Não dá pra fechar 19 horas na sexta e no sábado. Então, a gente já está precisando estender, né? A gente já pega o violão, começa a música, o canto, vai até... Exatamente. Aí o povo diz assim, ah, eu não vou embora. Tem... É isso que é legal. É isso que é legal. Porque, assim, como o espaço... É um espaço que a gente chama de espaço-aventura, né? Espaço de experiência ali pra conversar. Pra gente falar a nossa experiência sobre vinho, né? Porque a gente não consegue aproveitar determinado tipo de coisa que der feche. A pessoa que enxerga, vai compreender ali no vinho, por exemplo, aquela perlage lá, bonita, fininha, que está ali subindo, né? As bolinhas do espumante. Aí a gente fala, ah, já que eu não consigo ver se a bolinha está fininha, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui pra escutar a bolinha. Se ela está bem fininha, pelo barulho, a gente consegue saber. Caramba! É algo que a gente compartilha com os nossos clientes e a gente vai mostrando, né, pra eles, assim, como é que a gente percebe essas coisas. Aí eles ficam impressionados como é que a gente vai certo, onde está a garrafa. Não, gente, a gente arrumou, tu tem de decorar. Ah, a gente sabe pra quem é onde está. Onde está o vinho, o que foi que a gente colocou pra um lado, o que colocou pra outro. Então, a gente precisa dessa organização, né? A gente trabalha muito com a questão de organização, não só na loja, mas na loja é a nossa vida mesmo. Então, a nossa casa é tudo milimetricamente no lugar. Se a gente tem visita, a visita deixa alguma coisa fora do lugar, a gente vai quebrar, a gente vai tropeçar. E essa experiência, essa nossa vivência, a gente também leva pra loja. Então, a loja, ela é pensada milimetricamente pra que a gente possa se locomover, pra que a gente consiga saber onde estão as coisas. Ela foi arrumada, pensada. É, foi achucada. Pra que nós conseguíssemos desenvolver o trabalho. Embora tenhamos hoje já uma pessoa que está trabalhando junto com a gente, que são os nossos colaboradores, que a gente chama de Equipe Aventura. Como a Michelle, que está aqui na nossa produção, junto com a gente, que agora ela não nos abandona. Hoje a Michelle é a senhora extra. Exatamente. Ela está colocando o dedinho pra cima, mas é ok. Então, assim, aí a gente já vai descobrindo aquilo que está funcionando, aquilo que as pessoas sugerem. A gente disse que a gente vai colocar agora uma caixa de sugestão, porque todo mundo que chega, olha, que tal fazer assim? Que tal fazer assim? E a gente disse, calma aí, gente, só tem um deles. Vamos devagar. Mas a gente descobriu que algo está funcionando muito. Que é vinho em taça. De quinta-feira é que assim, a gente está fazendo uma estrutura. A gente está fazendo lá. Segunda-feira a gente entra pra uma live pra anunciar os vinhos da semana. Três vinhos que a gente escolhe ali pra colocar na promoção, né? Pra dar oportunidade pras pessoas comprarem. Aí, de repente, um vinho que, poxa, não queria ter vinho ali naquele valor, mas aí, de repente, num valor mais baixo, ela fica mais à vontade, queira comprar, né? E aí, durante a semana... Além disso, tem a questão assim, ah, eu nunca provei um vinho tinta, eu nunca provei um rosê. Ah, os rosês que eu provei eu não gostei. Eu posso experimentar esse aí, a pessoa vem e é justamente os vinhos da semana que a gente dá essa oportunidade. De quinta-feira de quinta a sábado, né? Isso. Que aí, por exemplo, hoje, a gente não teve essa função, mas amanhã o pessoal chegou e falou, poxa, queria uma taça do vinho da semana. Aí a gente tem lá, toda semana vai mudando e muda ali um pouquinho os preços, né? A gente vende a taça dos vinhos da semana de quinta a sábado. Isso aí, o pessoal, às vezes tem espumante, às vezes tem um branco, um rosê. Essa semana é um branco, um tinto e um rosê. E aí o pessoal pode passar de comprar garrafa, ou se preferir, tomar uma taça. Que legal. Aí é bem bacana, isso tá funcionando bastante. Super legal. Aqui em Europeu, a gente tem uma colega que, uma amiga da faculdade, que ela abriu uma wine bike. Então, ela montou toda a bike pra vender vinhos aqui na praça da cidade. E ela também oferece os vinhos em taça e em garrafa também. E tem funcionado bastante. Ela inaugurou tem menos de um mês e já tá sendo sucesso. Eu acho que o pessoal gosta de experiências diferentes, né? E chama atenção. Exatamente. A gente fica curioso. Você quer ver como é. O que que traz? O que que você oferece de novo? Então, a gente tá sempre buscando aí pelo mundo do vinho. A gente vê muita gente, conversa com muita gente que tá nesse meio aí. E como a gente tá aqui com você hoje, que a gente tá, assim, muito feliz, como a gente disse naquele dia. Porque é uma oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas que trabalham aí no mundo do vinho, né? O enólogo, que as pessoas pensam, poxa, enólogo é maravilhoso tomar vinho o dia inteiro. Não, o enólogo fica lá pegando sol, pegando chuva, né? Experimentando ali, testando. E é uma profissão. A gente tá lá com o dia do livro. Então, né? Vivendo aí essa experiência. Então, pra gente que tá aqui longe, né? Desse mundo, assim, dessa experiência próxima com o vinhedo mesmo. Gente, é uma experiência fantástica, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar um pouquinho disso quando nós estivemos participando de um evento no sul do país. Onde a gente visitou várias vinícolas, assim. E em uma delas, o enólogo se preocupou em nos levar lá na plantação mesmo. E a gente viu a videira sendo plantada lá, um pezinho, né? Os primeiros brotinhos. A terra como estava sendo preparado, como é que organiza a distância pra colocar de um do outro. Aí fez a gente pegar na terra, amassar um tornozinho de terra. E, gente, foi uma experiência fantástica. Então, uma pessoa que tem essa sensibilidade, né? De se dispor a nos mostrar isso. Porque é uma experiência, gente, que a gente aqui não tem, né? Mesmo as pessoas que enxergam. E pra nós que não enxergamos, isso é inovador. Porque é a oportunidade que a gente tem mesmo de estar ali próximo de uma videira. A gente já viu lá a plantazinha no solo, começando a brotar. E já vimos ela grande, já com os cachinhos de uva merlô ali, já todo bonitinho. Já o cacho pronto pra ser colhido. E aí a gente, foram mostrar pra gente como é, como é que a videira cresce ali. A união da planta mesmo, né? Pra evitar a proliferação de... É isso. Então, ali o enxerto, onde é que fica? O porta enxerto ali, onde fica? E é, poxa, a gente poder tocar, viver essa experiência assim, da nossa maneira, foi fantástico. Então, a gente traz aqui, por ter o intermédio, a nossa homenagem a todos vocês, profissionais que lidam aí na produção mesmo, ali na plantação. Todo esse processo que vem, que gera esse líquido que pra gente é tão especial, né? Parece poético, mas na verdade é o que nos encanta, porque tem todo um processo nessa produção. E a gente se encanta, realmente, a gente fica assim, elevado, né? De poder vivenciar essa experiência. E vocês, vocês como empreendedores do mundo do vinho, vocês sempre estão buscando conhecimento, né? Sempre estão... Eu vejo umas postagens de vocês, vocês sempre compartilham o conhecimento que vocês estão adquirindo. O Tonis falou que ele se aventura a fazer os vídeos no Reels ali, que ele procura as trends do momento e acaba postando. E isso é muito melhor. É uma busca, eles têm aqui a Michelle e o Tonis, ficam trocando, né? Eu bem menos, porque eu fico, agora o Tonis tá em dedicação exclusiva. Mas eu não, né? Eu sou professora, estou em sala de aula a semana toda. E... Então, assim, eu já chego dizendo, olha, a gente vai gravar esse vídeo, vambora. Aí eu chego, aí já muda de roupa, aí já... A produção. Já vai pra produção, aí não tá bom, troca aí. Eu tô fazendo ginástica esses dias aí no Instagram. Tô vista da ginástica aí? Não, o que é engraçado, o que é interessante, porque essa gente descobriu, na rede social ali, né? A gente já usava ali a rede social, né? Logo no início, decidimos atuar inicialmente com o Instagram. Até que nós conhecemos em setembro de 2020, né? Um cara que pra gente, assim, tem referência, né? Um monte de coisa pra gente. Ele incentiva toda... Vai toda semana eu converso com ele ali, no sentido de colaborar com a gente, ajudar. Às vezes eu... Pô, Diego, que é o Diego Bertolini, né? Do Educavinhos, né? Ele colabora muito. Desde 2020, ele acompanha muito o nosso projeto. E, assim, a gente tem muita gratidão, né? Por ele, assim, pelo que ele fez. É, inclusive, eu conheci vocês através do Educavinhos. Eu fui... Eu vi uma postagem da matéria que eles fizeram. Eu achei bem interessante. E, desde então, já faz um tempinho que ele postou. E, desde então, eu tenho essa vontade de fazer esse bate-papo aqui. Porque eu achei a história de vocês muito legal. E... É isso, Lila. Aí, assim, complementando, né? Pode falar. Pode falar. Esse processo que teve no Instagram. Aí, ele pegou um incertempo e falou assim, olha... É assim, Instagram, né? Rede social. É importante que vocês apareçam, né? Se vocês pegarem logo o início ali do Instagram. É só... É como, assim... Não criticando, né? Acho que cada um tem a sua proposta ali dentro da rede social. Mas, a gente fazia algo que as pessoas fazem muito. Que é colocar a garrafa de vinho, uma taça. Às vezes, uma garrafa de vinho, um prato ali. E, assim, nada... A gente... As pessoas optam por não aparecer, né? E, aí, ele fez essa mudança. Então, vamos fazer o seguinte. A partir de agora, vamos fazer isso, para fazer aquilo. Aí, tipo, numa terça-feira, a gente conversando com ele, assim, numa videochamada. E, aí, ele falou assim... Vamos fazer uma live? Live? E, então... Ah, vamos lá. Aí, então, pode ser quinta-feira agora? Pode ser. E, aí, a Nubia ficava assim... No fogo, sem dúvida. Aí, a Nubia dizia assim... Ah, tu que está começando aí com esse negócio, tu que vai aparecer. Eu não quero aparecer. Aí, pronto. Aí, já trouxe a Nubia para o Instagram. Já não tenho vinho. Logo, nem isso, ela não apareceu. Não, e eu continuo morta de preguiça. Você não tem noção. Eu deixo o Tony buscar todas as trendes, todas as coisas. Eu chego lá só para eu gravar. Vocês pensam que eu vou lá, mas eu não vou. Pode ser algo ali ainda, do casal. Não, e, pois é. Aí, a Nubia já colocou aqui, a Nubia até como garota do tempo, fazendo a previsão do tempo e tomando espumante. É, então, a gente vai em busca dessas coisas, tem uma ideia, brinca, né? Aí, o que é interessante que, assim, o recurso da rede social, né? Que eu digo que é um recurso, porque, assim, a gente tem a possibilidade de usar da criatividade, né? Sim. E aí, como a gente gosta muito de testar, de experimentar, de usar esses recursos de criatividade, a gente está conseguindo se dar muito bem aí com o Instagram, né? Que, para a gente, é uma plataforma bem interessante. É interessante que a gente vem buscando. A gente fica, assim, pensando em alguma coisa. Ah, vem aí tal momento. Aí, ah, o que tal se a gente fizer tal coisa? Aí, a gente vai, vai pensando, vai construindo, né? E, ano passado, foi bem interessante que, na época da Páscoa, a gente estava trabalhando com um tipo de vinho que tinha um coelhinho estilizado, né? Assim, humanizados no rótulo. Aí, a gente resolveu brincar e fez uma musiquinha, né? Que é uma musiquinha conhecida aí da época da Páscoa, com coelhinhos da Páscoa, que trazem para mim. Esse ano, a gente brincou de novo. Mas, ano passado, foi uma novidade, porque a gente colocou um filtro de coelhinho e tal e fez a musiquinha, a menina bombou. Esse foi, eu acho, um dos primeiros vídeos da gente, né? Que bombou mesmo, assim. E estourou, né? Não, aí estava todo mundo em casa, né? Tipo, olha, isso aí foi março de 2021, foi? De 2021. Aí estava todo mundo em casa, né? Não estava funcionando um restaurante, nada, essas coisas. E aí, quando a gente terminou de fazer o vídeo, assim, eita, pensa que todo mundo procurando. Só durante a manhã, a gente recebeu mais 15 pessoas procurando esse... Esse chivinho. Aí era muito engraçado que o professor dizia assim, ah, eu me identifiquei com essa coelhinha aí. Aí, ah, não, eu sou com esse coelho. Eu sou mais sério, porque ele tinha, assim, uma... Ele dizia, eu, inclusive, eu dizia, ah, eu sou essa coelhinha aí. Então, a gente vai... E a gente fica pensando, né? Poxa, que tal se a gente fizer assim? É, que eu não tive nada. Não tem jeito assim, não é? Vai criando, né? E a MCL hoje nos ajuda muito, porque a gente coloca pra ela e diz, ah, bora, ela embarca na hora. Bora fazer. Aí a gente vai, testa, grava. Tipo o dia de ontem, né? Um milhão de vezes, né? Tipo o vídeo de ontem, né? Que a gente gostou lá da academia, né? Brincando lá na cama. É, pro Tony conseguir pisar no meu pé... Não, é engraçado, é engraçado desse vídeo de ontem, né? Que a gente tentou fazer várias vezes. E nessas várias vezes, eu tive que colocar mais vinho na taça, porque quando ela errava, mas ela tomava. De qualquer forma, ela não tá errada. Volta. Aí volta. Isso quando eu não dava um supaco na taça, eu sacudia por lá, você pedia por outro. Repetindo-se umas dez vezes, mas... É um processo. Foi quase a garrafa inteira do vinho. Mas a gente divertiu. É um processo legal. E vocês produzirem esses conteúdos aí pro Instagram, né? Vocês percebem que vocês estão conseguindo mais seguidores, mais clientes a partir dessa produção de conteúdo? Sim, não. O que é interessante é que a gente tem alcance, né? Vai tendo mais alcance. E aí, pessoas que se identificam, né? Com esse tipo de conteúdo, assim, né? Falar de vinho, né? Normalmente, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, de certo modo, falam muito sobre vinho, mas ainda, pra algumas pessoas ainda, acreditam que é uma bebida que é de elite, né? Mais elitizada. Ah, eu só vou tomar vinho num momento especial. E espumante, então, né? É, espumante lá. É, espumante lá. É, espumante lá. É, espumante lá, só no Réveillon. E aí, com isso, a gente vem pra falar de vinho de uma forma mais descomplicada, né? Descontraída, inclusive. Descontraída, engraçada, né? Falar de um monte de coisa. E mostrar para as pessoas que o vinho tá no nosso dia a dia. A gente não precisa ter tudo isso. Ah, eu não tenho uma taça. É, eu não tenho uma taça de espumante, eu não tenho uma taça de cristal, mas o que importa é que eu tome aquele vinho e eu goste. Isso é algo que vai vindo com a nossa experiência de tomar o vinho. Que aí a gente vai se descobrindo quando começa a perceber, ah, com essa taça que eu percebo melhor o aroma. Mas isso é um caminho, né? Que a gente vai traçando. Então, o que importa pra gente é que a pessoa comece a tomar o vinho e que ela goste dessa primeira experiência, né? Então, a gente procura tornar esse primeiro momento agradável pra pessoa. Então, bora junto, vamos escolher. Ah, eu nunca tomei vinho. Ah, o vinho pra mim tem gosto amargo. Ah, ele é muito... Eles não dizem ácido deles. É muito azedo, eles dizem, né? Ah, então, não, vamos testar aqui. Que tal esse aqui? Experimenta aí. Puxa, olha, esse não é assim. Esse eu gostei. Esse eu gostei. Esse eu gostei. Aí tem gente que já entra com a gente, olha, eu só tomo vinho suave. Aí tá lá exposto os vinhos da semana, que quase nunca tem o suave, porque a procura é pequena, né? Assim. E aí a pessoa diz, olha, eu só tomo suave. Mas eu posso experimentar esse aí? Aí ela experimenta a vibe boa. Eu gostei. Aí pronto. Mas é seco aí. Pois é, é diferente esse, né? Eu acho que eu tomei um diferente do que esse aqui. E aí ela já faz tão bom. Toda região de vocês aí, se é muito quente, ainda tem algum certo... O pessoal ainda evita tomar o vinho aí ou isso não mesmo? Com essa ajuda aí que vocês dão de cá o vinho certo, né? Esse tipo de questão não bate mais. Tipo, ah, não tem nenhum problema de ser uma região quente. Pessoal, toma o vinho mesmo. A gente teve uma experiência ano passado em julho fantástica, né? Nós temos aqui o mês de julho aqui pra nós. É o mês que a chuva já passou. Então é o mês que a gente chama de veraneio. Veraneio. Então é o sol, assim, de rachar o crânio. E aí o povo vai pros balneários porque ninguém aguenta ficar dentro de casa com o calor insuportável. Aí então bora tomar um banho de garapé, bora pra praia, né? Nós temos praias aqui, fluviais e praias de litoral mesmo. E aí as pessoas vão pra esses locais. Tem um local aqui que se chama Salinas. E então muita gente sai da cidade, principalmente nos finais de semana, e vão pra lá. As pessoas têm casa, né? Aqueles não estão muito de veraneio. Muito condomínio. E aí nós fizemos, bora viver nossa primeira. Vamos levar a experiência, a aventura. A aventura no sal. A aventura no sal. E vamos fazer o seguinte. A gente vai levar muito vinho branco, muito vinho espumante. Vamos levar ali um vinho docinho pra quem quiser. É bom ter a oportunidade. E vamos levar alguns vinhos tintos, né? Os tintos mais leves. E coloca aí uma caixinha do vinho mais encorpado. A gente levou Pinot, levou Cabernet, levou... E aí levamos o chileno, brasileiro, argentino. E fomos levando aqueles vinhos assim, né? Os mais refrescantes, os mais aromáticos e também os mais encorpados. E aí tá. Vamos passar num condomínio desse. Porque nós temos uma amiga que mora em um desses condomínios. E ela diz assim, olha, venham aqui. Traga um vinho de vocês. E eu vou fazer campanha aqui. E nós levamos os nossos vinhos pra lá. Levamos confiantes que ia sair os brancos e os... Os rosês, né? Os mais refrescantes. O primeiro que acabou foi o tinto. E o tinto encorpado. Caramba! Porque quando chega... Exatamente. Porque quando chega de noite, o pessoal se reúne ao redor das piscinas. Lá na praia de novo. E dá churrasco. Acabou. Né? Então, aí... Pronto. Então, aí... O primeiro vinho que acabou foi o tinto. E aí, ah, não tem mais tinto. Então, tá. Então, me dá aí o rosê. Me dá o branco. Né? E a gente voltou, assim, com quase todos os nossos vinhos mais docinhos. Né? E eu digo, olha só, né? A gente... E foi maravilhoso. Porque foi essa a experiência. É. Que só se confirmou aquilo que a gente já sabe. Nós vendemos, assim... Sem comparação, mais vinho tinto do que os outros. Caramba! Entendeu? Mesmo sendo uma região quente. Então, inclusive, gente, isso acontece com os nossos fornecedores. Nós, no início, a gente entrou em contato com muitos fornecedores. E alguns que a gente entrou em contato, a gente falava assim... Poxa, vocês são de olhar a Belém. E a Belém, poxa. Porque, assim, eu não tenho muito espumante, muita opção de branco. Ou seja, eu tenho mais tinto. Aí eu falava... Não, mas é o tinto mesmo aqui. Não, mas tinto? Não, mas é aquele tinto que... E aí, toma vinho tinto. Mas tinto, assim, mas aquele mais forte, assim... É o que toma tudo ali. Ah, então... Tá, então aí pegou e mandou. Feito de ilha, já peguei no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E sempre vem muito mais tinto e é o que primeiro acaba. É o que primeiro acaba. Que legal. A gente, aqui de uma região fria, a gente imagina, né, que o vinho tinto para regiões quentes seja menos consumido. Mas a gente acaba percebendo que em conversas como essas, que não. Que a gente é uma ideia que deve acabar, né? Que realmente, se deu vontade de tomar o vinho tinto, o pessoal vai beber mesmo. E pela fala de vocês, consome bastante mesmo. Sim, sim. Então, é legal da gente desmistificar essa ideia de que o norte do país, norte e nordeste, por terem temperaturas mais elevadas, não consomem vinho tinto. É um engano, gente. Não é do engano. É, né? Né? Então, assim, esse... Então, o norte é muito legal, porque, por exemplo, se você vai para Portugal, se você vai para a França, eles têm lá o que eles chamam de caniquilha, né? Que é aquele calorão que mata as pessoas de tanto calor. Mas eles não param de beber vinho e vinho tinto. Isso é bom, né? Nem mesmo não. Então, é uma realidade. É o mesmo que dizer, ah, o povo do sul não toma cerveja gelada. Não toma. Não. Então, é a mesma ideia. Então, a gente pode dizer, ah, poxa, o pessoal do sul, sudeste, do centro-oeste, não vão tomar cerveja, porque é mais frio. Então, é uma visão que a gente acaba tendo, uma visão equivocada, né? Verdade. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. E antes de a gente fechar a nossa live de hoje, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os nossos espectadores e para o pessoal que vai assistir depois essa live no YouTube. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de como eu preparei, eu escrevi aqui essa pergunta que eu sabia que ia me enrolar para fazer. Visto que a gente consegue perceber que vocês são pessoas que correm atrás dos seus sonhos e objetivos, mesmo com os obstáculos da deficiência visual. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a gente sobre essa experiência de vida de vocês, sobre como é o dia a dia para inspirar mais pessoas a enfrentarem os obstáculos e dificuldades que aparecem aí na vida, para deixar isso de lado e correr atrás dos seus sonhos. É isso aí. Eu não sou mais nada. Não, gente, como a gente já disse aqui, o que importa para nós, obstáculo para nós é como para todo mundo. Eles existem para nos desafiar a vencê-los. Então, a gente é igual água, gente. Se onde tiver uma brecha, a gente passa. E se não tiver bolsa, a gente derruba. É assim. É essa a ideia que a gente quer deixar para vocês. A vida, ela é feita de desafios para todos nós. Todos nós temos as nossas limitações, seja visual, seja uma limitação de atitude. A vida sempre nos coloca diante de obstáculos. E o que a gente não pode é se deixar vencer por eles. Os obstáculos estão aí para serem vencidos. Ou a gente pula, ou a gente passa por baixo, ou a gente desvia. E o que a gente quer deixar para vocês é que, independente da limitação que a gente tiver, o importante é que a gente acredite naquilo que a gente constrói. A gente luta no nosso dia a dia. Não é fácil. Para ninguém. Para ninguém. Né, Lu? Então, é isso. O que é importante também é saber que a gente tem pessoas que a gente pode apontar. Por exemplo, eu talvez, assim, sozinho, não conseguiria fazer metade da metade do que a gente faz junto. Enfim, dentre outras coisas que a gente faz junto. Mas, assim, a gente se apoia, vai junto, às vezes cai junto, às vezes levanta, às vezes supera, comemora, faz um monte de coisa, porque é isso que é importante, isso faz parte da vida. E cai, né? E quando a gente cai, a gente sempre tem alguém que estende a mão, que nos ajuda a levantar. Então, é isso que é importante. Como a gente colocou, né? A vida, como ela é feita de desafios, tem desafios que a gente vence, tem desafios que a gente precisa mudar de estratégia e, às vezes, deixar aquele desafio de lado. E mudar. E ter coragem de mudar. Então, é isso que a gente deixa pra vocês. Não se deixem abater pelas dificuldades que a vida coloca. Acreditem na vida. A vida é linda, gente. A vida é um presente. E é um presente que a gente recebeu e que a gente tem que estar aqui pra vivenciar, pra viver esse presente. É por isso que o nome diz presente. E a gente, a partir deste presente, a gente faz o futuro. Então, é isso que a gente deixa pra cada um de vocês, né? Então, acreditem em vocês. Acreditem no outro. Porque a gente nunca vive só. A gente não está sozinho. Então, acreditem nas pessoas. As pessoas são boas. As pessoas são maravilhosas. Apesar de haver algumas pessoas que, às vezes, não nos compreendem, mas todo mundo tem seu tempo, né? Quando a gente se deparar com essas situações, o importante é a gente continuar acreditando nos nossos sonhos e seguir adiante e deixar que aquela pessoa perceba o tempo dela. E perceba o nosso também. Então, acreditem em vocês. Sigam adiante. Que, com certeza, vocês vão ser vencedores. É isso que a gente vai deixar. A gente falou que não é isso aí. Gente, eu queria agradecer. Muito obrigada. Vocês são pessoas inspiradoras. Que vocês têm muito sucesso aí na caminhada de vocês. E que a gente possa conversar mais vezes. Mantém o contato. Porque eu estou apaixonada por vocês. Obrigada, Milena. E a gente também. A gente quer saber depois como é que está pra chegar o Ouro Pena. O Ouro Pena faz uma concertinha. Bem que vem. Se quiserem lugar pra pousar, pode ficar aqui em casa. Ouro, oi, 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 oi. Mesma coisa. A gente estende o convite. A gente estende o convite. E não convida que a gente vai mesmo. A gente é maluco. A gente é de aprontar mesmo. É casal aventura. É casal aventura. A gente vai dar uma voltinha ali na Serra Catarinense. Pronto. Ainda mais que a gente adora o frio. Então pronto. A gente já vai ficar. Então vamos combinar um dia bem frio pra vocês aparecerem aqui. Júlio e agosto é o melhor tempo pra nós. Então a gente também, né? Só que é agradecer. Só temos a agradecer esse convite. Pra nós é uma alegria, é uma honra também estar aqui participando contigo. Desse momento, dessa troca. Queremos também prestar a nossa homenagem a ti e a todos os enólogos deste país. Que estão aí nos proporcionando essas experiências com vinho maravilhosa. A gente também te deseja muito, mas muito sucesso aí nessa carreira linda. E a gente conta aí também o teu trabalho. Assim que tiver o primeiro vinho da Milena. Ajuda a gente. A gente quer saber aí como é que vai ser o seguinte. Vou mandar uma garrafa aí pros aventureiros aí. Pros aventureiros. Manda aí que a gente vai adorar. A gente vai divulgar aqui esse trabalho. Porque é isso mesmo. Que a gente precisa estar de mãos dadas pra difundir essa cultura aí pelo país inteiro. Verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Uma ótima semana aí pra vocês. E é isso. Muito obrigada também, Milena. Beijo. Beijo pra todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigada. E sigam a gente aí no Instagram. Aventura. Vinhos Quinos. Então procurem a gente aí e curtam as nossas doidices aí pelo Instagram. Obrigada, gente. E até a próxima. Quando o vídeo estiver disponível no YouTube, eu mando pra vocês o link, tá bom? Tá certo. Beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.